Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Chama o Laírta, chama o Laírta Chama o Laírta Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sem crente vou imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Eu sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei sem dúvida Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Pensa o seu amigo não dá mais Joguei fora só dos de nós dois E você não me faz bem E vai te trazer o que já foi Você mudou, tu e eu também Vejo que o tempo não passou Possui outros olhos de você E foi o nosso amor Não revela outra pessoa Uma vida pra sempre Uma vida pra tirar você da minha Só seus olhos Descubraram o meu coração Já rasguei as fotos Mais de pensamento Guardo cópias do seu beijo Em solidão Palavras de amor Jogadas ao vento A sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor Veio as vagas do tempo O que falta é coragem Pra dizer a verdade E calar o momento Só queria dizer pra você Que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado Nosso amor é jurado Você é minha vida Esse mal tá correndo pra mim Sem você eu não durmo Te amo direito Quero estar do seu lado E ouvir de você Te amo de qualquer jeito Só a linha dessa Eu moro aqui É que me refiro Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Vocês Eu te amo Você me ama A distância Até me fez chorar Porto Alegre é longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra aí A saudade apertou Até me fez chorar Eu tô pegando Boa!